Cerca de 10% da população sofrem de anemia causada por deficiência de ferro no organismo. Gestantes, lactantes, crianças e idosos são os mais afetados pela doença. No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre anemia, quais as causas, sintomas, formas de prevenir e tratar. Tudo isso e muito mais agora no Nossa Saúde. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Giovanna Estefenello, hematologista. Ela é mestre em ciências farmacêuticas e médica hematologista do Hospital Universitário em Florianópolis. Doutora Giovanna, um prazer em receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. Vamos começar explicando o que caracteriza a anemia. Sim. Então, o nosso sangue, que é a parte que circula no nosso corpo, ele é composto de três séries. A série vermelha, que a gente chama, que carrega o oxigênio que chega nos tecidos, que são as hemácias. A gente tem a parte branca, que são os glóbulos brancos, que são os leucócitos responsáveis pela nossa defesa. E as plaquetas, que são responsáveis pelo sangramento. Como a gente tem milhões de hemácias circulando pelo nosso corpo, o mais comum dos defeitos do sangue são as anemias. E dentre as anemias, a gente tem várias causas e tipos. A gente tem as anemias por deficiência de vitaminas, por, às vezes, algum erro alimentar ou alguma perda sanguínea, que a mais comum é a deficiência de ferro. E a gente tem também pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que tiram uma parte do estômago e aí possuem a deficiência da vitamina B12. E a gente tem outros tipos de anemia. A gente tem anemias genéticas. Hoje em dia, os testes do pezinho já incluem o estudo para se estudar as anemias genéticas mais comuns. Isso é um avanço também. E tem as anemias que são por destruição, por outras causas que são mais raras, mas existem, né? Qual é o tipo mais comum? Qual é a anemia mais comum, mais frequente? A anemia mais comum, principalmente no Brasil, é a anemia por deficiência de ferro. A falta do ferro no organismo. Ou por perda excessiva, ou por falta de absorção, né? Ou por carência, né? Explica pra gente, né? Por que o ferro é tão importante, né? E o que a falta dele no organismo pode provocar? Além da anemia, é claro, né? Quando a gente fala em hemoglobina, a gente está falando emo de ferro. É ferro. Então, sem o ferro, não consegue juntar essa célula e conseguir formar uma célula boa e saudável para oferecer para os tecidos. Na verdade, a hemoglobina, ela é um carreador de oxigênio para os nossos tecidos. Então, se vai faltar ferro, vai faltar o carreador que vai oxigenar nossos tecidos. E aí, a importância do ferro nesse todo esse mecanismo, né? E aí, então, quais são os primeiros sinais, né? De que a pessoa está com deficiência de ferro e pode vir a estar com anemia? Como é uma doença que, uma alteração, né? Até virar uma doença, vira primeiro uma alteração, o paciente pode não sentir nada, né? Já fica bem, às vezes cai um pouquinho a qualidade de vida, não está conseguindo fazer. Ah, ia no mercado de sacolinha, não estou mais conseguindo. Estou subindo um lancezinho de escada, estou ficando mais cansado. E aí, o corpo também vai se adaptando. A gente tem esse processo adaptativo, graças a Deus, de certa forma, mas bom e ruim. E aí, se vai deixando, a pessoa vai sentindo gosto diferente na comida. E aí, vai se alimentando menos e é um círculo vicioso, porque daí sente um gosto diferente, já não tem mais tanta fome. O paciente vai sentindo vontade de comer outras comidas estranhas, gelo, terra. Sério? É, que nem criança tem aquela mania de, ah, come terra, ou está com vermes, ou está com anemia, é comum. E, às vezes, daí pode comprometer a função do cardíaco, o paciente pode ter queda de cabelo, unhas quebradiças, a pele muito ressecada e infinidade de coisas. A anemia, quando ela está num estágio muito mais grave, severo, que precisa de transfusão, aí o paciente realmente pode até ter um quadro de ciência cardíaca, né? O paciente pode chegar, o fígado pode inchar, porque não está conseguindo compensar os órgãos, né? Mas é mais raro a gente chegar nesse momento, né? Graças a Deus. E como é que é essa evolução de uma deficiência, uma simples deficiência de ferro, né? Que a pessoa vai se sentindo um pouco mais cansada, tem aquelas mudanças que você falou ali, até chegar num quadro, assim, mais grave de realmente estar com a doença desenvolvida? Sim. Então, como a hemoglobina que circula no nosso corpo, a gente precisa dessa hemoglobina pra gente viver, o que que acontece? As mudanças, como eu falei, elas são sutis e vão indo progressivamente. O que o paciente precisa entender é que o check-up existe, né? Os exames de rotina, eles têm algum motivo, não é assim, ah, e vou fazer um exame de rotina porque o médico pediu. Não, vou fazer um exame de rotina porque é necessário, porque eu não tenho como adivinhar apenas só olhando o olho, o fundo do, a mucosa do olho, a pontinha do dedo, se eu tô com anemia ou não. Então, às vezes, o exame vai identificar coisas que a gente pode prevenir, tratar, e é uma conversa muito legal. Eu até estava conversando com você antes, né, que os pacientes, a gente, como população brasileira, a gente não foi muito treinado na nossa alimentação, né? Então, a gente tem muitas carências alimentares e muitos vícios alimentares que nos levam a erros crônicos que nos vão, a gente vai trazendo, pagando preço acumulado, né? Sim, e o ferro vem muito da alimentação, inclusive no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, entrar nos detalhes do que que é legal comer, o que que é importante na alimentação, né? Agora, você trabalha no dia a dia com pacientes com anemia, o que que você percebe? A maior parte das pessoas, elas vão se sentindo cansadas, vão começando a ter os sintomas e não procuram o médico, vão adiando essa procura ao médico ou elas vão se... Os homens. Tadinhos. Mas sim, os homens, normalmente, quando eles vêm na consulta, eles vêm acompanhados das mulheres e assim, a anemia em homens, ela é uma questão um pouco menos frequente, porque o homem também não menstrua, né? As mulheres, elas passam por vários ciclos, né, da vida, né? A menarca, a primeira menstruação, então, normalmente, a primeira menstruação, ela é abundante, os ciclos são irregulares, então, até isso, organizar, se não tem uma boa alimentação, pode desenvolver um quadro de anemia. Aí, depois, a mulher fica mãe, gesta, a gestante também precisa uma necessidade de ferro muito maior, ácido fólico também, pra poder sustentar ela e o bebê. Aí, essa mãe vai amamentar, na hora da amamentação, essa mãe também vai precisar dar um suporte de ferro maior, ela tem que ter um suporte, receber mais pra poder dar pro seu bebê. E aí, o que acontece pra todo mundo, o processo de envelhecimento. A gente envelhece, nossas células também vão envelhecer e nós também vamos ter carência se a gente não se conseguir suprir adequadamente. Você falou aí das mulheres, que são as mais afetadas pela anemia, e eu queria saber o seguinte, quais os impactos dessa doença na mulher gestante, por exemplo? Sim. Então, a gestante é o... ainda mais agora que a gente não tem vários filhos, né, normalmente, é um cuidado todo especial que a gente tem que ter com a gestante, né, a gente tem aprendido e os artigos têm mostrado que quanto mais cedo eu conseguir identificar uma gestante que possa estar desenvolvendo o quadro de anemia, porque no início ela também tá com êmesis, ela tá enjoada, ela tá vomitando, ela não tá conseguindo se alimentar, então a gente tem que lançar mão de suplementos, tem que estar atento a isso, né. Hoje em dia a gente tem um corte na dosagem do ferro, que é o marcador que a gente usa pra acompanhar a deficiência de ferro no sangue, a ferritina. E esse corte na ferritina que a gente vê laboratoriamente, ele tá um pouco mais alto do que ele era. Então, pra gente tomar atitudes, pra não deixar que essa gestante fique ruim, cansada, fraca, com dificuldade de conseguir uma mãe que tem anemia, uma gestante com anemia, ela vai fazer esse bebê crescer menos também, né, e ela também vai ficar ruim. Então, é ruim pra todo mundo ali, né. Ah, com certeza, as consequências são ruins pra todos. Nós falamos no início do programa que a anemia, ela atinge cerca de 10% da população, e você chamou atenção antes de começarmos o programa, que nas mulheres esse índice é muito maior, né. Sim, e é a maior e um pouco subdiagnosticado, né, porque a gente não tem muitos estudos brasileiros ou até estudos internacionais sobre a incidência de anemia. Estima-se, né, com análise populacional, que até 29% das mulheres podem desenvolver anemia em algum ciclo da sua vida, é uma incidência muito alta, né. Bastante alta. E os homens são menor frequência mesmo, né, os idosos e crianças em torno de 10%. Os idosos são uma parcela, assim, carencial, né. Tô falando carencial porque as anemias são divisões, né, são outras, mas a mais influente, a que a gente tem mais, com mais frequência, são as anemias carenciais, né. Elas se comportam aí como se fosse 95% dos casos de anemia, né. Então, é essa que a gente tem que ter esse olhar, né, que, claro, que as outras a gente vai ter indicação de especialista, a gente vai ficar acompanhando, né. Tudo vem do problema pra depois ir investigando e tentar achar o diagnóstico certo e a solução, né. Você falou aí dos riscos, né, da anemia pra mulher, pra gestante principalmente, e quais são as consequências pra criança, por exemplo, impacta no desenvolvimento dela, certamente. Sim. Existem estudos até de memória, desenvolvimento na escola, até os primeiros passos, engatinhar, desenvolvimento neuropsicomotor, que as crianças com anemia, elas têm déficit nesses quadros, então, assim, elas têm um retardo, uma demora pra conseguir desenvolver certas atividades. Além de que, como eu tinha falado, assim, fica um ciclo vicioso, começa a sentir o gosto diferente, não quer comer certas comidas, fica seletivo, tem gostos estranhos, e aí vai gerando uma bola de neve, né, que a gente, se não parar esse ciclo, essa criança não vai se desenvolver bem, ela vai ter problemas na escola, vai ter problemas na sua primeira infância, e aí a gente vai complicando, né. Doutora, a gente faz uma pausa agora, nós vamos pro intervalo, na sequência a gente volta, então, com mais informações. Vamos falar sobre como prevenir a anemia, vamos falar também de tratamento. Não saia daí! Estamos de volta com a Nossa Saúde, a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Giovanna Estefenello, hematologista, sobre anemia. Doutora, e os sintomas dessa doença, eles podem ser confundidos com outras doenças também, né, então, como fazer o diagnóstico mais preciso? Como é uma doença sistêmica, né, então, a gente pode se confundir com vários sintomas, né, por exemplo, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele tem um pouco de cansaço também, e ele pode ter no contexto da doença dele anemia ou não, ou ter só anemia e não ter a insuficiência cardíaca, por exemplo. Um paciente que tem, por exemplo, um problema de pulmão, também pode confundir com os sintomas que são, pode ter os sintomas iguais, o da anemia. Até hoje, um paciente, ele estava com uma, ele retirou o estômago por um tumor há 22 anos atrás, então, ele tem uma anemia carencial, porque ele não tem o estômago. E aí, ele foi muita dor, muito cansaço, muito isso, ele assim, mas será que é a minha anemia, doutora, que está voltando? Daí, eu falei assim, ué, a gente sempre tem que ficar cuidando, né, é uma situação toda especial que não tem o estômago. E aí, quando ele viu, ele estava com uma pedra na vesícula, era tipo, era uma outra história, o contrário da anemia, isso também pode acontecer. Aí, eu falei pra ele, estava conversando da importância de a gente poder estar atento, né, de pensar, olha, que bom que deu um alerta, né, será que eu estou voltando? Será que é um câncer que está voltando? Minha anemia que está por conta de eu ter tirado o estômago? Daí, a gente foi fazer um check-up geral e descobriu que era uma pedra, ele estava com um quadro agudo na vesícula que precisava ser intervido. Então, assim, com certeza os sintomas podem se confundir e os exames são fundamentais, né? O hemograma é um exame simples que a gente consegue fazer hoje bem mais fácil e ele consegue dar muitas informações, né, do nosso corpo, né? Todas as pessoas deveriam fazer esse exame de rotina e com que frequência? É, usualmente os adultos deveriam fazer exames anuais, né? A gente deveria sempre ter um check-up anual, pelo menos, desde que não tenha alguma outra doença que precise mais, uma maior periodicidade. Mas, assim, usualmente os exames são anuais, né? Pra gente, pelo menos, ver como é que estão as coisas, as nossas taxas de vitaminas, como que os nossos rins estão funcionando, o nosso fígado tá ok, isso é bem importante. E são exames disponibilizados na rede pública de saúde, né, doutora? Sim, totalmente. Não, não tem. E mesmo que demore, eu sempre falo pros pacientes, porque demora, demora, a fila é grande, mas, assim, existe um jeito da gente também ter um controle, né? A gente tem que aprender que com saúde a gente é responsável, né? A gente é um pouco responsável pela nossa saúde. E isso é importante, assim, olha, eu tô com esse problema, ou eu já tive esse problema, então eu vou me prevenir. Todo ano, quando chegar próximo, eu vou lá um pouquinho antes, vou dar o tempo, se eu já sei que tenho, claro, no início é difícil, mas depois eu já sei, eu já me previno, vou um pouquinho antes, já deixo marcados os exames, porque eu vou dar um exemplo bem classe, bem pessoal, né? Uma pessoa da minha família estava com anemia e um problema na tireoide, foi identificado e aí eu já alertei, disse, olha, já se organiza pro próximo exame. Levou lá no posto, bem na hora certa já foi chamado. Então, isso é possível também, né? Se organizar. Se organizar, né? Doutora, você falou em exames, então a nossa equipe foi até o Hospital Universitário em Florianópolis para saber como é que são feitas as análises desses exames. Dá só uma olhada. Um dos principais exames para detectar a anemia é o hemograma. O exame de sangue é simples, mas revela informações importantes e específicas sobre os tipos e quantidades dos componentes no sangue. No Hospital Universitário em Florianópolis, as amostras são analisadas por profissionais do setor de hematologia. Desde a chegada do tubo até o resultado final do exame, tudo é cadastrado e compartilhado em rede, como registro e acesso dos profissionais. Então, esse sangue é homogenizado, passado na máquina, que faz a leitura de todos os parâmetros. No caso da anemia, parâmetros índices hematimétricos, que ajudam o médico a fazer essa classificação. Se necessário, a gente faz a lâmina do esfregaço sanguíneo e, posteriormente, ela é lida no microscópio, se houver necessidade, né? Esse é um dos exames, o principal exame. Mas existem outros exames que também são feitos no laboratório, como, por exemplo, ferro, ferritina, que são feitos no setor de bioquímica, dosagem de reticulócito, deficiência de G6PD, que também auxiliam na classificação das anemias. A Adriana explica que a maioria das amostras que chegam no laboratório são de pacientes doentes. Por isso, já apresentam alterações e precisam de análises mais específicas. Aqui no HU, a gente atende, nós somos referência em onpemato. Então, a gente recebe pacientes de todo o estado, né? A gente recebe tanto ambulatorial quanto pacientes internados e via emergência, né? Então, sendo assim, os pacientes atendidos aqui, em torno de 80% a 90% dos pacientes precisam da leitura da lâmina. São amostras mais alteradas. A técnica do esfregaço sanguíneo fornece informações importantes sobre o paciente, auxiliando o médico no diagnóstico. Por isso que ele é lido, a gente, mesmo que ele dê todos os parâmetros normais, quando eu tenho, por exemplo, um hematócto baixo, que o meu equipamento não vai visualizar nenhum flag, que a gente diz nenhuma alteração, ainda assim, com hematóctos abaixo de 35%, a gente faz a leitura de lâmina para realmente descartar qualquer coisa alterada que a gente não leia e passe como se fosse um exame negativo, digamos assim, né? Então, através do hemograma, né, da leitura dessa lâmina, desses pegaços sanguíneos, a gente consegue ver muitas coisas. É um universo muito grande, né? Tanto as hemácias, tamanhos, formas, leucócitos, quais os tipos de leucócitos estão aparecendo nesse sangue periférico, né? Se são os que normalmente aparecem ou são leucócitos mais imaturos que podem aparecer, plaquetas. Então, ali a gente consegue visualizar bastante coisa. Em janeiro deste ano, do total de exames realizados pela Divisão de Análises Clínicas do HU-UFSC, 8.371 foram exames de hematologia. Doutora, a gente viu aí o trabalho, então, que é feito lá no laboratório do Hospital Universitário. Você está lá todo dia, lida com diversos pacientes. Eu gostaria que você dividisse com a gente aqui, né, um pouquinho desse seu trabalho, essa sua rotina. A rotina do médico, como vocês sabem, né, ela é um pouco estressante, a gente é bem puxada, começa cedo e não tem muito horário. Usualmente, eu passo em enfermaria, vejo os pacientes internados. Então, no HU, os pacientes que necessitam a primeira atenção do dia, né, e a gente passa uma visita, vê como esses pacientes passaram nas últimas 24 horas, né. Nosso trabalho é segunda-segunda, embora que no final de semana a gente também tem vida, então faz uma escalinha ali. E à tarde a gente faz ambulatórios, né. Daí são os ambulatórios dos pacientes que vêm pra consulta, né, e aguardam pra ser atendidos. Usualmente, a gente tenta facilitar muito a vida dos pacientes que precisam coletar sangue, então eles já vêm, no mesmo dia coletam sangue, aguardam a consulta pra conseguir. Porque pra nós, hematologistas, é muito importante que aquele exame seja do dia, ou pelo menos próximo, assim, é uma coisa que a gente solicita bastante, porque eu sabia que um exame de seis meses atrás tava assim, ajuda, é uma informação importante, mas ela não é uma informação que eu vou conseguir tomar uma conduta. Eu preciso saber como que este paciente ficou evolutivamente neste momento. Então, é a importância do exame de sangue pra nós, principalmente hematologistas, que dependemos, né, de valores, né, dos valores da hemoglobina, do hematócrito, da ferritina, do leucócito, das plaquetas. Então, pra nós é muito importante ter um exame recente, né, e com dados fidedignos, laboratórios que são conhecidos, né, e a consulta, né, a consulta é conversar com o paciente, escutar o paciente, ver a sua rotina, ver o que ele faz, ver os medicamentos, as outras doenças, né, isso é bem importante, né. A maior parte dos casos que você atende são casos graves, são casos de fácil solução, como é que você avalia? É, são difíceis, eu acho que tudo é um desafio, né. Claro, a gente, eu vou fazer 23 anos de medicina, as coisas se tornam um pouco mais simples em achar soluções, porque tu vai desenvolvendo a tua técnica, né, de tanto tu fazer, tu vai criando uma excelência nisso, né. Então, as coisas se tornam mais simples, mas todo caso, ele é um caso que merece uma atenção, e que tem que ter um cuidado, e até uma anemia que parece uma coisa simples, é, tem que ter uma conversa minuciosa pra ver se essa pessoa tá comendo direito, se essa pessoa tem hábitos que favorecem a saúde dela, né, se essa pessoa deixou de comer carne, se essa pessoa, né, tem várias coisas que vão influenciar, né. É, quando a gente fala de anemia, a gente tá falando de alimentação, passa muito, né, pelo que a gente come. E aí, eu gostaria de saber o seguinte, o que que nós, no nosso dia a dia, deveríamos comer, né, pra ter o ferro que é necessário que a gente tenha no organismo? Então, é, como eu falei anteriormente, o brasileiro não tem um hábito de comer saudavelmente, a começar pela nossa cesta básica, né, a nossa população mais, menos favorecida, ela tem uma cesta básica, basicamente, a base de farinha, né. E a farinha branca, embora que ela, desde 2002, existe uma lei que a farinha branca, ela precisa ser enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é bom, por um lado, porque as crianças que não têm uma oferta de uma alimentação mais rica, mais, com mais vegetais e verdes, ajuda pra não ter, desenvolver anemia, mas também é uma suplementação artificial, né, então é um pouco falso, mas que, pelo menos, é uma coisa que a gente consegue manter as necessidades diárias, né. Então, a farinha branca tem essa adicional de ferro e ácido fólico pra proteger principalmente as crianças e as gestantes, principalmente aquela gestante que não sabe que tá gestante e que precisaria do ácido fólico pra evitar aquele defeito do tubo neural, que é neurológico, que pode dar alguma doença grave no bebê, pelo menos ela estaria protegida nesse sentido. Mas o que mais impacta na anemia, o que mais importa é aquela linda pirâmide que a gente via, estudou já, todo mundo na escola estudou, que a gente tem que comer pouco carboidrato e açúcar, quase nada, e se fartar bastante de comidas saudáveis como verdes, comidas da terra, né, vegetais, a carne. A carne é uma excelente fonte de ferro, todos os tipos de carne tem ferro, é um ferro facilmente absorvido, os verdes são uma excelente fonte de ferro, eles são, e ácido fólico, IB12, eles são facilmente absorvidos, né. Os grãos são uma excelente fonte de ferro, eles também, eles têm um pouco mais difícil a absorção, mas é importante a gente comer, né. Feijão, lentilha. Feijão, lentilha, grão de bico, o ovo também tem uma quantidade boa de ferro, mas tem mais B12, então assim, aquela pirâmide, ela é fundamental pra gente, a gente tem que lembrar que o nosso prato tem que ser colorido, tem que ter sentido ali naquilo que a gente tá comendo, que vai nos alimentar, vai ajudar na memória, vai ajudar na anemia, vai ajudar em todos os sentidos, né. E frutas? As frutas também, as frutas, o que elas auxiliam? Elas têm uma quantidade de ferro, mas a questão das frutas, elas têm mais vitamina C, os antioxidantes, que elas fazem a melhora da absorção. Então elas, como se empurrassem aquele ferro pra melhorar a absorção. Mas sim, elas são super importantes. É importante então combinar as comidas, tipo, ah, você comer o feijão pra ter melhor a absorção daquele ferro, você deve comer laranja junto, por exemplo, alguma coisa que tenha vitamina C. Existe isso? É que assim, as formulações mais antigas de ferro, principalmente na forma de sulfato, a gente precisava muito adicionar alguma coisa pra melhorar o percentual de absorção. Isso se fala quando a gente fala de comer algo com vitamina C, principalmente com medicamentos, sabe? Tu toma um remédio, um biotônico pontoura. Quem não lembra? Tomava vitamina C junto. Mas com a comida, toda comida que tem ferro, se a gente adicionar vitamina C, eu vou também estar disponibilizando uma absorção melhor. Claro, se eu comer uma carne, por exemplo, que ela é facilmente absorvida, em torno de 60% do ferro da carne, ele é absorvido. É mais fácil, então não é tão necessário a vitamina C. Agora, se eu vou comer um feijão, que ele já não é tão, ele tem uma biodisponibilidade do ferro menor, talvez essa estratégia seja uma boa estratégia, entende? Com as formulações de ferro mais modernas, elas já têm uma disponibilidade muito boa de absorção, o que dispensaria essa técnica. Mas isso ficou uma coisa que é bem corriqueira, as perguntas que tem no consultório, e a gente não desaconselha, aconselha, porque a gente sabe que a alimentação, junto com uma fruta enriquecida com vitamina C, ela vai dar melhores resultados. E as pessoas que seguem dietas veganas, vegetarianas, elas são mais suscetíveis a terem deficiência de ferro e, consequentemente, anemia? Sim, muito. A pessoa que é vegetariana e um pouco mais que é vegana, ela precisa ter um cuidado especial na alimentação, porque é muito fácil tu trocar a carne, derivados da origem animal, por farinhas. E aí, essa não é uma boa troca. Se você fizer uma troca por vegetais, por verdes, por frutas, em quantidades adequadas, porque daí precisa ter uma quantidade maior, aí fica mais tranquilo. Muitos vegetarianos e muitos veganos têm deficiência de B12 pela carne ser uma grande fonte de vitamina B12 também. E o ovo, muitos também não consomem ovo. E aí, tem que repor da forma artificial. E o ferro também. Então, assim, é importante ter qualidade na alimentação quando vai se tornar vegetariana ou vegana. Acompanhamento de preferência. Acompanhamento. Como é que é o tratamento, né, para uma pessoa que tem anemia? Passa pela alimentação, suplementação? Como é que é? Quando o paciente vai para o consultório, além de ouvir a história do paciente, ver os exames, uma das perguntas que a gente mais faz, que eu mais gosto de saber, é a rotina do paciente. Então, como que ele se alimenta naquele dia, em geral, né? E a gente descobre muita coisa aí. Então, é muito erro, assim. Outro erro bem comum, que principalmente em crianças, que principalmente tomam mamadeira, ou gostam de leite, é almoçar, ou comer a janta, a sopinha, e ir lá tomar uma mamadeira que tem cálcio, e o cálcio corta o efeito do ferro. Olha só! Então, assim, é muito comum, é uma coisa burra. Um erro grave, né? Só que é um erro muito sério, que pode, às vezes, eu nem precisar suplementar, e talvez dizer, olha, quem sabe a gente tira essa mamadeira, esse leite, esse nescau, depois do almoço, e a gente deixa ele para um horário que não tem nenhuma alimentação rica em ferro, né? Isso é uma estratégia simples, por exemplo. Outra coisa, existe uma dificuldade das crianças comerem verdes, o que é normal, porque ou é amargo, ou não tem gosto de nada, né? Então, a gente tem que desenvolver alguma estratégia com os pais, para ver como vai fazer, botar esse verde na alimentação. Normalmente, eu ponho, eu faço, eu oriento fazer uns cubinhos verdes, que batem no liquidificador todos os verdes, faço tipo um picolé de verde, e eles põem na última fervura, eu faço muito isso, isso também ajuda bastante, né? Hoje, eu atendi uma criança que ela tinha uma doença da plaqueta, mas que também tinha anemia. Aí, eu falei para ele, olha, é o seguinte, nós precisamos comer melhor, mas eu como? O meu prato é cheio de arroz, feijão e bolachinha depois. E eu falei, olha, a gente pode comer o arroz, feijão e a bolachinha, mas a gente vai ter que comer verde. Mas eu não gosto, a gente vai ter que comer. Aí, ele chegou agora, 60 dias depois da primeira consulta, não tinha engordado, não estava com anemia, ele não estava tomando nenhum remédio. não estava mais com anemia, a plaqueta estava linda. Eu falei, mas o que que tu fez? Ora, eu também comeu verde. E eu, como assim tu comeu verde? Tu não gostava de verde? E eu comecei a fazer um suco verde toda noite. E eu, menininho, a mamãe fazia para mim o suco verde toda noite, e toda noite, estava tomando. Aí eu falei, é ruim? Não, não, é bom, agora a gente toma todo mundo. É o hábito também, né? É o hábito, a mãe estava já plantando, a couve, fazendo, e ele disse, mas eu me sinto melhor, e lá na escola já falei para os coleguinhas, e todo mundo faz cara, virada, mas eles viram que eu melhorei. Então, são as atitudes tão simples, às vezes, que a gente consegue fazer a diferença. Claro que nem para todo mundo vai só ser o verde, né? Certamente. A mudança de hábito é fundamental. E aí, a gente está quase com o tempo terminando aqui, doutora. Para encerrar, uma boa alimentação, ela é suficiente para prevenir a anemia? Para prevenir, sim. É, sim. Dependendo se a gente não está em situações especiais, como uma gestante, né? Amamentando, ou ser um idoso, sim, a gente é. Se a gente tiver uma alimentação saudável, sim. Muito bem. Você gostaria de deixar algum recado, alguma consideração aí final para os nossos telespectadores? Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que eu sou uma apaixonada pela hematologia, consequentemente, apaixonada pelo sangue. Acho que divulgar essas coisas são super importantes. A anemia é uma doença, né? Vou considerar uma doença, não só um sintoma, porque, na verdade, a anemia, quando a gente fala, é um sintoma. Negligenciada. A gente tem muito poucos estudos só de anemia em si, e porque é uma coisa que precisa mudar muitas coisas, principalmente da própria pessoa, né? E começa tudo pela alimentação. E eu fico muito feliz, né, de poder dividir isso com vocês. Nossa, feliz de me receber aqui. E para encerrar, rapidinho, a anemia pode virar uma leucemia? Qual é a relação? A anemia, ela pode estar dentro de um conjunto que, de um dos sintomas da leucemia. Por exemplo, a leucemia vem da doença do leucócito. Então, é uma doença do glóbulo branco, não tem nada a ver com a hemoglobina, mas ela é afetada como consequência. Isso é uma pergunta muito comum no consultório. Mas uma anemia carencial não vai virar uma leucemia. E uma leucemia não vai virar uma anemia. Muito bem. Mais uma vez, obrigada pela participação, doutora. Obrigada também. Obrigada. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho